A solução inconsciente para a morte é a própria morte E a desintegração psicológica e comportamental Não há vida perante a morte Há apenas desintegração E morte A solução inconsciente para a morte é a própria morte A desintegração psicológica e comportamental Não há vida perante a morte A desintegração 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 A desintegração